Começou ontem e vai até amanhã o segundo Sergipe Beta Show, uma exposição de peixes no Centro de Cultura e Arte J. Inácio. Gente, deve ser muito lindo, né? Confira. Eles são belos, formatos e cores variados e se exibem diante da câmera. São os chamados peixes betas de liagem. A espécie surgiu na Tailândia. Os peixinhos apresentam no máximo 10 centímetros de comprimento, pesam até 5 gramas e vivem no máximo 5 anos. O peixe beta tem fama de ser um animal agressivo, por isso não pode conviver com outras espécies no mesmo ambiente. O beta splenis é um dos peixes mais bonitos que nós temos hoje e é criado no mundo inteiro. E essa é a fama de agressividade porque ele é um peixe territorial e o que acontece é que ele não admite que outro indivíduo invada o seu território. Então ele se torna um pouco agressivo. Até este domingo acontece no Centro de Cultura e Arte J. Inácio a exposição Betas de Linhagem. São mais de 300 peixes expostos de criadores de sete estados do Nordeste. Nos aquários, quase 170 variedades. Aí cada vez que a gente pensa que já chegou ao objetivo, a gente ainda está engatinhando, porque a criação de beta realmente propicia várias emoções a você, porque todo o tempo está mudando. Os visitantes se encantam com os peixinhos. Eu acho muito bonito a variedade de cores, a forma como eles nadam, é bem bacana mesmo. Outra curiosidade é que essa espécie de peixe consegue respirar apenas fora da água. Por isso pode ser criado em aquário, mesmo sem equipamento de oxigenação. Ele abocanha o ar e isso passa pelo labirinto, esse órgão, e o oxigênio é injetado na corrente sanguínea. Não disse que era lindo? Bom, gente, o Balanço Geral chega por aqui, mas lembrando que a gente tem um encontro no Balanço Geral amanhã, a partir de segunda-feira, 7h25, depois do bate-a-pitch e botar na área. E agora não muda o canal, não sai, a gente, porque tem o Atalá Esporte de sábado. É um programa muito especial, hein? Tô colada! Alô, Fábio Teles e Rafaela, com vocês agora!